Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2 mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia e Vida. Bom, queridos, nós estamos na reta final, como eu disse lá no grupo, na nossa matéria, Psicologia e Educação Cristã. Hoje, na verdade, é a sétima aula dessa matéria aqui. Mãe Holanda, fica à vontade, tá bom? Para estar participando, interagindo, perguntando, fazendo comentários. Essa modalidade aqui, né, de sala virtual, justamente é para que vocês interajam, para que a gente tenha essa liberdade de construir juntos, né? Então, como a gente tem pontuado, o professor não é o único que sabe, não é o que sabe mais. Enfim, a gente só está aqui para direcionar, propor algumas reflexões, mas vocês aí devem, podem e interajam, tá? Para a gente construir juntos aí um conteúdo que seja relevante, seja bom para nós, né? Nós víamos falando, então, sobre a educação cristã, né, Psicologia e Educação Cristã, a importância disso na nossa formação como comunidade de fé, né, como corpo de Cristo, como pessoas que estão caminhando juntas, né, e procurando, de fato, a cada dia a mais, ser mais parecidos com o Cristo. A finalidade última do Evangelho é nos formar, né, gerar em nós o caráter cristão, que nós pareçamos cada vez mais com o nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Ele é a referência última, aliás, ele não é a última, ele é a primeira e a última, né, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo começa em Cristo e acaba nele, né, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, assim, o Evangelho não pretende pegar lá um ser humano caído, destruído nos pecados e fazer dele tão espiritual que ele chegue a ser parecido com o ser celestial, com o anjo. Não, não é essa a ideia. A ideia é pegar esse ser humano, regenerá-lo, né, recriá-lo, como diz segundo aos Coríntios 5 e 17, né, os que estão em Cristo, é nova criação, né, as coisas velhas se passaram e tudo agora vai se fazendo novo. Então, pegar esse homem, né, que estava lá desfigurado moralmente, eticamente, espiritualmente, enfim, estava lá um trapo humano, como diz o Isaías, né, dizendo que o homem religioso, mesmo buscando as boas obras, essas boas obras diante de Deus, ele quer, né, se justificar, mas são como trapos de imundícia. Então, o ser humano não tem como se salvar, não há como ele estar, de fato, fazendo a vontade de Deus. É necessário intervenção divina, um novo nascimento. A partir disso, né, porque alguns pensam que a salvação é tudo no sentido de alcançar a pessoa e libertá-la do poder do pecado. Isso não é tudo, isso é o princípio das coisas, tá? Porque após isso, o sexo e a santificação, o amadurecimento cristão, que é o que nós estamos falando, né, nessas aulas até aqui. A importância do discipulado, da pessoa ser moldada, mudada, transformada, a imagem e semelhança do Cristo. Então, o ser humano, que foi resgatado pelo Evangelho, ele, pelo Evangelho, deve, né, ele deve ter esse processo a ser levado cada vez mais neles a ser construído o Cristo. Então, irmãos, o nosso propósito de vida é se tornar parecido com Jesus, o Cristo. Jesus lá, das páginas da Bíblia lá, aquele que apareceu e fazendo tudo o que fez, ensinando tudo o que ensinou, ou seja, o ser humano, referência máxima, última, perfeita e única que nós temos para seguir. Tem homens, nós falamos aqui de obreiros, pessoas que nos inspiram, mas essas pessoas nem de longe, para nós, né, chega perto do Cristo, porque Cristo, para nós, é, de fato, a referência perfeita. Outras pessoas que imitam Cristo nos inspiram, como o Paulo disse, né, me imite porque eu imito Cristo, eu imito Deus. Então, a gente precisa diferenciar bem essas questões, senão a gente cai muito em idolatrias humanas, ou nós nos apegamos a pessoas que são da mesma massa do que a nossa, né, o Tiago vai dizendo. Elias, quem era Elias? Um homem poderoso, né, o profeta que os pentecostais gostam, que manda fogo e o fogo desce mesmo, né. Então, Elias, um homem, assim, que fez coisas extraordinárias. Mas o Tiago vai dizer, homem sujeito às mesmas paixões que nós, homem comum, né, homem ordinário, que é o que eu sempre uso essa palavra aqui, né, os irmãos ficam meio escandalizados, ordinário, mas é da mesma ordem, né, esse é o sentido, né. Então, não tem diferença, o Davi, o Paulo, o Pedro, o Elias, todos homens falhos como nós, da mesma forma. Agora, o Cristo não, Jesus é aquele que nós temos a referência do ser humano como o ser humano deveria ser. Então, quem é Jesus? Deus como era e o ser humano como deveria ser. Há uns dois paradigmas em Cristo, né, o divino e o humano. E nós, divino, nunca chegaremos, é impossível isso, mas no humano Jesus é isso que nós perseguimos, sermos parecidos com Cristo, o caráter de Cristo. E é isso que a gente tem trabalhado aqui, né, só que nós temos abordado sobre essa realidade e como nós fazemos isso na nossa realidade, na nossa geração, com os desafios que nós temos, esse discipulado, inclusive, que se dá pelo virtual, pelo digital, né, pelas redes sociais, enfim, que extrapola o púlpito, que não é só na igreja, domingão, pregação, nas relações, é o que a gente tem falado, né, o discipulado nas relações, influenciando, ensinando pelo exemplo, nós falamos os métodos também, eu tô dando aqui um resumão, né, aquele aula resumão aqui no começo, só pra gente ver se a gente não esqueceu muita coisa, se a gente consegue tá, de fato, absorvendo tudo isso, pra que a gente tenha claro o que é a educação cristã. E aí hoje eu quero falar com vocês aqui, nesses 40 minutos que nos restam, por meio de que nós educamos. Então nós falamos aqui, ó, quem nós educamos, quem educa, ou desculpa, quem educa, não quem nós educamos, né, quem é a pessoa que educa, os pais e os professores, né, como se educa, a pedagogia que se usa, a didática que nós temos, né, e aí nós falamos pelo exemplo, pela instrução, a quem educa, aí sim, quem são as pessoas que nós educamos, né, na igreja, as crianças, os novos convertidos, noivos, casais, calma aí que o cão tá furioso, tão latindo em algum lugar aí, o cachorro deixa... Pronto, agora coloquei no mudo aqui o microfone que tinha algum cachorro, o cão furioso aqui, tá vendo? Então vamos lá, brincando, de repente é o cachorrinho de estimação de algum dos irmãos aí, né, então vamos lá, quem educa, tinha perguntado, irmã José, alguma coisa, não? Cortei aqui, irmã, alguém perguntou alguma coisa? Entendeu? Não? Tudo bem? Então vamos lá. Tá, é só mesmo uma recapitulação, né, a quem educa, né, as pessoas que nós temos essa, nós temos que ter esse olhar, tá, essa sabedoria de entender que tem grupos na igreja distintos, nós temos crianças, a pedagogia que se usa com a criança não é a mesma que se usa com o adulto, não é a mesma que se usa com um jovem, um adolescente, né, você precisa entender, nós precisamos entender no sentido de que há fases diferentes na vida das pessoas que precisam ser instruídas, então hoje nós sofremos a negligência e temos a igreja que temos e pessoas que conviveram na igreja tendo dificuldades enormes no casamento porque não foram instruídas, né, lá no pré-nupcial que a gente falou, os noivos de serem instruídos, até depois que casa, né, desse casal agora cristão, terem instruções a respeito da criação de filhos, da convivência matrimonial, enfim, de uma complexidade enorme do que envolve tudo isso, né, então, obreiros também, a gente vai falar daqui a pouco também, né, dar um pouco mais de ênfase aí nesse ponto, enfim, até aqui nós falamos sobre isso, e agora eu vou falar por meio de que educa, ou seja, qual a matéria, qual é o conteúdo que nós usamos, duas coisas que eu pontuei aqui, Bíblia, nós não temos outra fonte, tá certo, irmãos? Nós podemos usar ferramentais da psicologia, da sociologia, nós podemos usar esses meios científicos, mas o conteúdo, né, de onde nós extraímos a verdade é da Bíblia Sagrada, é a Bíblia que tem pra nós a regra de fé e prática em tudo que concerne a vida, a vida do ser humano cristão, tá certo? Então, Bíblia, conteúdo é Bíblia, eu não quero dizer que a gente não pode, né, pegar, como eu disse, conteúdos da psicologia, né, conteúdos aí de algumas ciências humanas que têm estudado o ser humano, os seus comportamentos, enfim, não é isso, mas o que, tudo isso tem que ser passado pela peneira da Bíblia, tá certo? A Bíblia tem que ser o filtro de tudo isso, então toda a informação que nós podemos usar, né, e uma, a gente também falou aqui, nem sei se falou, mas vamos falar aqui, que a educação cristã não visa passar informação em formação, não, a gente tá entendendo que a educação cristã pretende formar caráter, né, então assim, tudo que a gente pega de informação, antes que a gente repasse, que a gente use isso, tá, pra estar aplicando na vida dos irmãos, a gente precisa entender se isso tem base bíblica, né, se isso de fato tem apoio bíblico, se esse ensino, ele de fato pode ser passado como um ensino cristão, com valores e princípios cristãos, tá, então vamos lá, primeira coisa, a Bíblia é o conteúdo que nós temos principal, só que nós temos que entender que o ensino precisa ser com temas específicos, irmãos, então olha só, hoje nós falamos na igreja sobre muitos assuntos que antes nós não falávamos, não tocávamos, né, e vocês sabem aí, ô Gabrielzinho, bem-vindo, hein, graças a Deus chegou, na segunda aula, mas chegou, chegou aí no, entrou na classe aqui na segunda aula, mas tá ótimo, então olha só, alguns de nós, né, que participamos já desse contexto de igreja, há algum tempo, 10, 15, 20 anos ou até mais, nós sabemos de que há 20 anos atrás falar de sexualidade na igreja era um tabu, ainda é, infelizmente, né, ainda é, não tá ainda como deveria ser, mas há 20 anos atrás ninguém falava sobre sexo, era quase que um pecado falar a palavra sexo, né, homossexualidade, um ponto também que as pessoas nem usavam falar em púlpito, e tantas outras coisas, ou seja, temas específicos, você não tinha, é, escolas bíblicas dominicais, sempre um negócio muito, muito, como eu vou dizer, é, muito religiosozinho, que falava a respeito de uma vida dentro das quatro paredes, e não um ensino para a vida, como nós lidarmos, né, na vida real, porque vida de igreja não é vida real, né, irmão, vida de igreja é um quadradinho, vida de igreja é um negócio, é uma bolha, na verdade, né, e aí temas específicos que nós temos que lidar na vida do ser humano e como que ele pode, inclusive, né, com esses ensinamentos viver a sua vida cristã em qualquer meio, porque Jesus nos disse para irmos aonde? Em todos os lugares, convivemos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, que não é que nós cristãos não devemos nos relacionar, né, com os ímpios, ele disse para a gente não se relacionar com aqueles que, dizendo-se, irmãos, tendo uma vida totalmente desregrada, aí sim, só lá, 1 Coríntios capítulo 5, a gente lê isso, isso é claro lá, né, relacionamento que eu digo, não cumplicidade de pecados, não ser conivente com nenhuma prática errada, eu estou dizendo de contato, irmão, a gente não vai num açougue onde só tem cristão, né, então, sei lá, açougue, El Shaddai, não tem, tem uns açougues que, de repente, não é de cristão, a padaria, né, o maná, não tem, então a padaria, às vezes, lá, não é de um cristão, o açougue não é, né, mercado, nem sei o nome aqui de mercado que poderia ser cristão, que os crentes põem tudo quanto é comércio, os nomes assim, né, negócio interessante. Então, assim, nosso envolvimento, nossas relações na vida real, é com todas as pessoas possíveis, e isso que é o interessante, que a gente tem possibilidade de estar influenciando essas pessoas e falando de Cristo para elas, não só verbalmente, mas principalmente pelo comportamento, pela ética, pelo exemplo, né, irmãos? Então, a gente precisa entender que nós precisamos tratar da vida das pessoas, temas específicos, de tudo que concerne a vida real de um cristão que é um ser humano como qualquer outro, que tem suas demandas, né, que tem a sua vida social, inclusive, só que nós somos pessoas que vivem, né, devem viver por princípios e valores bíblicos, é isso que é o que diferencia, é o que diferencia um cristão de um não cristão. Nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos nos ensinos de Jesus, isso que vai diferenciar, mas, irmãos, nós temos aí a nossa vida social e devemos ter como qualquer outro, né? Então, temas específicos, tá? Por meio de que se educa? Conteúdo Bíblia, né? Conteúdo no sentido, assim, de referência, de filtro, a Bíblia nós usamos como critério para todos os outros, ou outras informações que nós absorvemos para repassar. Então, a Bíblia que faz, e deve fazer essa peneira aí, tá? Para que se educa? Qual é o objetivo? Qual é o propósito da educação? Como eu disse, o fim último da educação cristã é formar o caráter de Cristo em cada um. Não é passar informações, 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 né? Por exemplo, o nosso curso de teologia, o que ele difere de qualquer outro curso de, sei lá, uma profissão aí que se forma? Porque qualquer profissão vai passar as teorias, né? A ciência e tal, daquilo tudo, enfim. Para habilitar a pessoa a exercer a sua profissão lá. Teórica e prática, na experiência, vai adquirindo. Não lida com moral, não lida... Às vezes lida com ética, né? Claro, ética sempre é um... Faz parte, né? Da vida, mas uma ética que nem sempre é uma ética cristã, né? Não tem, assim, por trás os valores e tal. São éticas mais naquele nicho, naquele meio lá. Mas qual que é a diferença de um curso teológico, de um ensino bíblico, né? De uma proposta lá na igreja que se ensina a Bíblia? É para que aquelas pessoas, elas sejam transformadas no seu caráter, tá certo? O ensino cristão deve levar as pessoas não a decorar só versículo bíblico. Aliás, eu não acho nem o mais importante, né? Você precisa compreender o texto. Se decorar, se gravar, memorizar, ótimo. Bom também, né? Bom. Mas me parece que às vezes a gente fica naquele negócio de escolinha, né? Tem que gravar... Tá, o professor fala, os outros completam, né? Eu acho engraçado esse negócio aí. Como diz, né? Parece uma escolinha de criança, mas enfim, não estou nem falando num tom pejorativo, não. Eu estou dizendo que é uma coisa às vezes muito superficial. Achando que pessoas decorando o texto bíblico, isso vai corresponder na aplicação da sua vida. E nem sempre, né? Então não é porque a pessoa sabe a Bíblia decorada que quer dizer necessariamente que ela vai viver aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Ah, o aprendizado, a gente reconheceu que a pessoa aprendeu porque, olha, repete direitinho, ela fala direitinho o que o professor ensinou. Não, irmãos. O aprendizado cristão, ele é reconhecido que foi de fato o êxito do aprendizado quando a pessoa vive aquilo. Quando aquilo é aplicado na sua vida, nas relações. Aí sim, você falou, opa, aí aprendeu. Ah, mas não sabe nem o texto. Aprendeu, ó. Aprendeu. Olha a natureza. Olha o fruto. Olha o resultado. Olha o comportamento. E a gente vai dizer aqui que não é apenas o comportamento em si, tá? Mas a questão é que não fica na superficialidade. Não é passar informação bíblica apenas. Não é falar só de conceitos teológicos. Não é só fazer com que as pessoas decorem textos da Bíblia. É de fato formar o caráter, forjar o caráter cristão na vida das pessoas. Efésios, capítulo 4, versículo de número 11 ao 16. Ó, até a Bíblia aqui a gente vai ler agora, hein? Vamos lá. Efésios, que o camarada vai falando, falando, né? Falando, até agora não falou da Bíblia, não abriu a Bíblia. E tal, vamos lá então. Pra causar uma boa impressão pra quem tá chegando agora. Vamos lá. Então, Efésios, capítulo 4, verso 11 ao verso 16. A finalidade, né? O objetivo, o propósito. Inclusive, irmãos, como eu estava dizendo aqui, esses obreiros, né? Eles são constituídos por Deus na igreja, não é? Pra ser caras superiores, os caras assim a serem bajulados, ou tido como pessoas super espirituais. Pessoas são pinçadas dentre os salvos para servir esses salvos com um propósito, com objetivo. E olha o propósito, o objetivo de Deus dar vocações ministeriais a alguns irmãos na igreja, né? Porque nem todos têm vocação ministerial. Deus chama, Deus vocaciona, Deus os capacita, Deus os usa. Qual a finalidade disso? Tá aqui, ó. Verso 11 até o verso de número 16. Vou ler aqui, vocês acompanham aí, ó. E ele mesmo, né? Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Qual a finalidade? Qual o propósito? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, ou seja, o homem maduro, né? A medida da estatura completa de Cristo, que eu estava falando, né? Jesus vai sendo erigido, construído em nós, né? Então, olha só. A varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fradulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para sua edificação e amor. Então, a gente vê aqui o propósito do ensino cristão, né? Dos ministérios. Todos os ministérios em conjunto. Nós falamos de cinco, não é só tem, só esse. Mas esses cinco aqui mais destacados, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, eles são constituídos por Deus no corpo de Cristo, para que haja unidade da fé, para que haja o crescimento, para que haja o amadurecimento do ser humano recriado em Cristo, para que todos possam estar amadurecidos no caráter cristão, para que haja comunhão, para que haja unidade, né? Para que haja esse crescimento mútuo, saudável, harmônico. É o que Paulo vai tratar em Efésios, né? O corpo de Cristo. Uma só fé, um só batismo, um só Deus. Ele vai falar aqui o vínculo da perfeição é essa unidade, né? Então é bem interessante a gente observar isso aqui. Segunda a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, também serve para nós como base do que a gente está falando aqui. Segunda a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, Paulo vai dizer, olha, toda escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, redaguir, corrigir, instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente treinado para toda boa obra. Olha que coisa interessante. Então a finalidade última do ensino, das escrituras sagradas, é fazer com que nós, tá certo? Pratiquemos o Evangelho de Jesus Cristo, os ensinos de Cristo, tá? Segunda a Timóteo, 3, verso 16 e 17. Recitei mais ou menos aqui, talvez eu deixei escapulir uma ou outra palavra aí, mas depois vocês conferem, tá? Então vamos lá, irmãos. Olha que coisa interessante. Então para que se educa? Qual o objetivo? Formar o caráter cristão, né? Em cada um, em todos, aliás, e em cada um, todos e cada um. Porque todos, a gente fala e fica muitas vezes esse ensino mais assim no atacado, né? Esse ensino que é de púlpito, que você fala com todo mundo. Mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que é cada um. É todo e é cada um. Não sei se vocês perceberam aqui na leitura do Efésios. Vamos voltar aqui no verso 16? Eu acho que vale a pena aqui, só para a gente entender. O todo e o cada um. Então, Efésios 4,16, aqui que foi o último versículo. Do qual todo o corpo, então fala de uma coletividade, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para sua edificação e amor. Então percebam, amados, que aqui a Bíblia contempla o todo, o conjunto, o corpo, a comunhão, a comunidade, mas também contempla o indivíduo. Porque um todo é constituído de indivíduos. A individualidade tem que ser dada uma atenção. O individualismo tem que ser combatido. A diferença entre individualidade e individualismo. Individualidade, inclusive, é o relacionamento que cada um tem com Cristo. Cristo não é, assim, o Senhor do rebanho. Também é. Mas, ao mesmo tempo que Ele é do rebanho, Ele também, como disse o Davi, o Senhor é meu, pastor. Não estava errado se Ele falasse o Senhor é nosso, pastor. Como o próprio Jesus nos ensinou a orar. Nosso, Pai. Então, ao mesmo tempo que é nosso, também é meu. O que eu quero dizer é que o ensino, ele... Há um aspecto do coletivo, mas não pode se esquecer do indivíduo, individual. Nessa geração, irmãos, que a gente tem visto, né? Nessas mídias, enfim, como nós vivemos, que tudo é visto como números, volume, né? Tudo é dado importância no sentido sempre do rebanho mesmo, assim, do povão. E se esquece que os relacionamentos precisam ser tete a tete, individual. O discipulado se dá, como nós falamos na aula passada, né? Tete a tete. É relacionamento. É vínculo de relação íntima, estreita, que cada um de nós temos que ter ao máximo com os nossos irmãos. Tá certo? É o vínculo mesmo de você caminhar junto, partilhar a vida. Não é só aquele momento litúrgico lá na igreja, uma hora e meia, duas horas de culto. Nesses relacionamentos superficiais que muitas vezes nós temos dentro de igrejas, onde pessoas não se envolvem positivamente com a vida dos outros, né? Positivamente. Porque a gente sabe que tem uns aí que se envolvem de uma maneira prejudicar. São os intrometidos. A forma mais teológica, refinada, os... Ah, não. Eu ia falar aqui uns termos aqui, mas acho que eu não vou, não. Daqueles que cuidam da vida alheia, sabe? Aqueles que cuidam da vida alheia, né? Aqueles intrometidos nesse sentido aí. Mas deixa pra lá. Não é isso que a Bíblia diz, né? O envolvimento tem que ser de família, irmãos. O envolvimento tem que ser de preocupação profunda com o meu irmão, né? Não nesse relacionamento institucional, ministerial, que muitas vezes a gente percebe. Superficial, religioso, né? Pessoas que não amam de fato as outras pessoas, mas que muitas vezes são pessoas que prejudicam a vida das outras pessoas a despeito de participarem de um grupo e de professarem o evangelho. Olha só que contradição absurda. Então o que a Bíblia nos recomenda é isso, que a gente tenha esse engajamento de família da fé pra que a gente ajude um ao outro. Paulo disse isso em Gálatas capítulo 6, por exemplo, quando a gente vê um irmão caído lá, a gente tem que ter muito cuidado, né? Pra, inclusive, não ser uma pessoa também que seja reprovada naquilo que desaprova, né? Então ele diz, ó, cuidado, né? Quando vê um irmão aí caindo em ofensa, vai lá em caminho tal, cuidando de ti mesmo, pra que também não venha a fazer isso. Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Então essa família da fé, que quando um, Paulo ainda falando em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, ele vai falar do conjunto do corpo e tudo mais, ele vai dizer, ó, quando um se alegra, todos se alegram, um é honrado, todos fazem festa, quando um sofre, todos os outros padecem, né? Então esse relacionamento, irmãos, que é só gerado pelo amadurecimento, através da palavra de Deus, que o Espírito Santo faz em nossas vidas individuais, e se dá no coletivo. Então, formar caráter cristão, formação ministerial fundamental e de liderança, uma coisa que também é desprezada, e a gente vê aí o resultado, né? Então, pessoas que têm funções de liderança, funções que deveriam somente ser de pessoas maduras em Cristo, gente assim, experimentada pelo Evangelho, né? Na carreira cristã, gente que expressa a essência do Evangelho, que é o amor, compaixão, a empatia, né? A alteridade, essas palavras que muitas vezes não estão muito em moda, mas, então, a formação ministerial é fundamental. A gente tem percebido que muitas vezes em igrejas locais, pessoas têm sido levadas a funções que deveriam ser apenas de pessoas maduras na fé. Isso não quer dizer porque a pessoa está 200 anos dentro de uma igreja, não é isso que conta, não é se a pessoa tem capacidades intelectuais, e formações acadêmicas, não é isso que é levado em conta, tá certo? E sim o seu amadurecimento cristão, o seu relacionamento com Deus. Isso é o que é levado em conta, é o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3. Deseja o episcopado? Opa, excelente obra e deseja. E aí tem esse episcopado como tudo que é liderança na igreja. Lógico, Paulo está falando lá mais do obreiro, no sentido do pastoreio, e até do diaconato e tal, enfim. Que na época eram até as duas funções numa igreja local mais basilares. Mas entenda que essa exigência, essas qualidades, essas virtudes, são exigidas pela Bíblia, o Novo Testamento, a todo aquele que é um líder numa igreja local, tá certo? É a mesma exigência. Pessoas maduras, gente hospitaleira, gente equilibrada, gente que dá bom testemunho, gente que também tem, né, dentro da sua casa a admiração e o respeito, e não só fora, enfim. A lista lá, tem um bocado de coisinha lá que muitos de vocês já leram, já sabem, mas se quiserem recorrer o texto lá de novo, depois vai lá. Primeiro Timóteo capítulo 3, acho que até o verso 16, alguma coisa assim, se não me falha a memória, tá? Mas aí, irmãos, a questão é essa, a necessidade extrema, porque olha que coisa perigosa, você leva uma pessoa a uma função importante dessa sem ter o amadurecimento. O estrago que essa pessoa pode causar é um negócio absurdo, né? Então, absurdo. Uma pessoa imatura, uma pessoa que muitas vezes influencia outras pessoas, uma pessoa que chega ao pastorado, por exemplo, ou tem um microfone na sua mão lá, na igreja, e aí ensina, passa um bocado de coisa que nem sempre condiz com o evangelho, tá? Essa pessoa, ela precisa ser levada mesmo a um amadurecimento antes que seja dada a ela essa função. Então, formação ministerial e liderança é fundamental também essa atenção a ser dada, né? Por isso que a gente fala que a educação cristã, ela é o meio que pode amenizar todo o estrago que a gente percebe que é feito nos movimentos evangélicos no nosso país que a gente tem percebido, tá? A educação cristã que pode amenizar. Educação cristã é de fato assim a varinha mágica que pode solucionar tudo? Claro que não, né? Mesmo porque muitas coisas que a gente percebe no meio religioso, evangélico, muitas coisas é mesmo devido a não conversão de muitas pessoas. Então, tem um bocado de gente fazendo parte de um monte de igreja e com funções que deveriam ser de no mínimo salvos, né? Regenerados. E de gente madura. Então, assim, nas brincadeiras que a gente faz, né? Como um dia perguntaram lá para o irmão você é crente, né? Você é evangélico? Você é crente? Se não, eu sou pastor. Então, quer dizer, né? Só uma brincadeira que a gente faz mas só para falar que muitas pessoas que estão dentro de igrejas grande parte delas talvez nunca nasceram de novo e outras nunca chegaram a um amadurecimento adequado para terem uma função de liderança cristã, né? Então, a gente precisa ter muita atenção nesse negócio aí porque é muito complicado. Daqueles que esperaríamos mais maturidade cristã muitas vezes é que tem menos maturidade e é uma contradição absurda um negócio de ponta cabeça tudo errado O escritor dos Hebreus capítulo de número 5 verso 12, 13 e 14 ele vai falar a respeito disso não sei se eu já li com vocês nessa matéria esse texto, tá? Hebreus capítulo 5 verso 12, 13 e 14 o autor de Hebreus ele vai dizer olha vocês já deveriam ser maduros pelo tempo que vocês têm olha que coisa interessante pelo tempo que vocês têm, né? já deveriam ser maduros mas vocês não são vocês são imaturos meninos vocês não estão experimentados num alimento sólido olha só, irmãos coisa terrível então o autor dos Hebreus lá ele adverte lá muitos irmãos que pelo tempo deles ou pela função que exerciam deveriam ser pessoas maduras e quando não há eu acho interessante assim nenhum de nós aceita nenhum de nós acha natural a gente vê um adulto com comportamento de uma criança ou de um adolescente isso não seria normal a gente até acharia que tem algum problema de um atraso mental alguma patologia, né irmão? então se você vê lá uma pessoa de 25 anos que ainda não lida com questões emocionais e parece uma criança com birra irritado perde o controle e aí não sabe falar direito não é possível tem alguma coisa errada então se a gente acha estranho na natureza na biologia uma pessoa que deveria ter lá suas características por ser adulto e não tem por que a gente acha normal também bem